Meu amor, entregue a esporte radical, querida! Somos trans, transcendentais, transexuais, transviados, transmutantes, trans, trans... Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos E dos orgasmos múltiplos Mas aí o negócio, por quê? Por que você não será confortável? Por que eu te incomodo? Por que eu te causo desconforto? Você quer bundinha? Não, pera aí! Eu sou homem, pé me solta sobre a músculo Deixa eu só tomar mais um cachaça, tô começando a dar risadinha, sabe? Isso é uma coisa que tem que falar mesmo, né? Tem cegueira através de... Pra que a gente mostre pra todos os seres que todo mundo pode viver em harmonia E que cada pessoa, ela é o que ela se identifica O que há de mais puro, de mais ingênuo, de mais satisfatório, de mais trans, mais famosa, mais alfimco, mais alcoolista Falou de amor, de chalou de paixão Mas me bota no olho com roupa de barca dentro de um carro Vou fazer o que for até fim de um tempão Não me mostro dinheiro que eu fico louca, eu perco a noção Tchau!